É isso aí, queria agradecer a todos que compram meus produtos aí, banjo, cavaquinho, violão, bandolim, banjolins, ukulele, esse banjo aqui, banjo dourado bonitão aqui, vai pra longe, esse aqui vai pra Amazonas, né? É isso mesmo, Amazonas, Manaus, beleza? Grande Fabiano Hipólito, Fabiano, esse aqui é o seu banjo, hein, beleza? Logo, logo ele vai tá chegando aí pra você, beleza? Muito obrigado pela sua compra, valeu, grande abraço, não vou nem tocar nele que ele tá desafinado, tá zero bala aqui novinho, beleza? Se você ainda não comprou nenhum banjo, nenhum instrumento, é só entrar no meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br, valeu, obrigado, hein?